E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Mareno, mais uma vez, e é o seguinte, peraí, deixa eu bloquear meu celular. Hoje é o penúltimo dia do ano, e eu acho que é nada mais justo do que eu gravar o React pra algum compilado que marque as melhores coisas que aconteceram no ano de 2018 no futebol, então eu fui dar uma olhada, dei uma pesquisada em um dos canais de React esportivo que eu gosto de assistir, gravou o React pra esse vídeo, então eu recebi, ó, não, não vou ver o React dele, vou assistir o vídeo, vou gravar o React pro canal, e depois vou ver o React dele, mas sem mais enrolas, vamos lá, link do vídeo original é baixo na descrição, os 100 gols mais bonitos de 2018 em 1, 2, 3. Home of Football, believe in yourself. Por favor, se botarem o gol do Salah que ganhou, por esquecer desse top 100, vou ficar puto, tá? Aquele gol não foi nem de perto um dos 100 mais bonitos do ano. Eu fazendo o gol no Tagua Park é mais bonito do que... Esse gol do Talceng, puta, olha isso. Olha isso, mano. A Inglaterra parece um país abençoado pra presenciar os gols bonitos de fora da área. Olha aí, outro gol de fora da área do Inglaterra. Jesus, meu Deus. Esse não tinha visto, né? Esse não tinha visto. Tá vã? Esse pra mim foi o gol mais bonito do ano. Esse aqui pra mim devia ter ganhado o Puskas. Ah, esse eu vi também. Esse foi o candidato. Esse foi o candidato. Meu Deus! Oh, meu Deus! Eu acho que esse foi o gol mais bonito da história do campeonato australiano. Tottenham sofreu com o Bassa no jogo de ida e no jogo de volta. Com um golaço. Esse foi... Esse gol foi de um punta de um golaço. Golaço. Esse eu não tinha visto também disso nele. Olha essa curva, mano, na bola. Top do top do top. Ah, foi o primeiro jogo dele, depois de volta de lesão. Jesus amado, Payet. Puta que pariu. Olha essa chapada, velho. Mano, toda vez que eu vejo um vídeo do Liverpool com o Kairos no gol, eu me sinto feliz porque ele não é mais o goleiro do Liverpool. E esse gol do Torreira, eu tinha visto já. Essa, eu acho que a bicicleta é com o movimento mais bonito que eu já vi na vida. Esse gol do Messi é lindo. Mas, pra mim também não merecia... Puskas. Esse gol do Salah... É a mesma coisa. Bonito, mas não é nível plus, Puskas também. Porra? Eu não sabia que o Giroud tinha feito um gol desse. O mito. Esse foi oficialmente o gol de número 500 da carreira do Ibra. E sim, eu assisto a MLS, tá? Eu não assisto mais tanto, mas eu acompanho. Essa triangulação... Esse gol... Isso merecia ir pro Puskas. Esse é o Beresinski. Isso é um pouco mais velho! Qualiarela! Eu lembro quando eu deixo o moleque que surgiu, velho. Era bom demais jogar com ele no Puskas. Vai jogar muito. Muito. Primeiro jogo do Ibra pelo Galaxy. Jesus! Isso aqui é um jogador com visão. Ah, eu... Eu lembro desse gol. Eu amo gols com jogadas trabalha do Racing, velho. Um gol assim... Pra mim é muito mais bonito do que uma varada de fora d'água. Caralho, que reflexo, Baddy. Não te conheço, mas já te admiro. Golaço. Você foi maldoso, viu, brother? O molequinho lá atrás. Jesus, chaco. Olha o efeito que ele botou nessa bola, mano. Esse jogo eu tava vendo ao vivo. Esse jogo eu vi ao vivo. O goleiro pulou muito mal na bola. Wilson vai ter um gol. E o Harry Wilson vai ter um gol. Porra? Nossa senhora. Um toque, tirou três. Caralho, velho. Vou lá. Esse é lindo. Esse é lindo. Coitado. Coitado. Vardy em baixo. Júlio Liverson, do Jamie Vardy. Jamie Vardy. Está escrito errado o nome dele embaixo na legenda. Coitado por Samoa. Agora que o Karni... O que é o Karni? O que é o Karni? 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 É uma ilha majestosa que é o Inês também. Sangue frio do Salah nesse gol também é outro nível, velho. Mas eu não colocaria ele no top 100 não. Já foi o quê? Três gols do Payet no top 40. Quantos golaços desse cara feito no ano mais? Esse eu vi. Esse eu vi. Esse eu vi. Esse chapéu é lindo pra cá. Olha isso, cara! E o golpe eventualmente chegando do... Oh, que golpe! Incrível! Araceli! O Salan... Solanque! Eu tenho uma mania de chamando de Salanque, mas não sei porquê. O Salanque... O Salanque... O Salanque... O Salanque... Puxar pra esquerda já era, mano. Puxar pra esquerda já era. Vai, vai, vai! Vai, meu lindo! Vai, meu maravilhoso! Eu adoro o som, mano. Pra quem não sabe... Pra quem não sabe, o Tottenham é meu time favorito. Tá na Europa. Eu pulso pro Tottenham. O Salanque... 3-1 O Salanque... oh... Vai, vai, vai. De novo? É. Muito mais bonito do que o Goka concorreu ao Fuscas. Opa! Porra! É. Faz tempo que eu não vejo um gol no futebol profissional de um cara puxando para ajeitar a própria bicicleta. Faz um tempinho que eu não vejo. GRANDE GOLO! GRANDE GOLO! Agora ainda... O... OU... 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 IMO É! É. IMO É. IMO É. OU U. Eu estou com o tempo de tudo este jogo. É. 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 Nossa senhora, esse gol, que equilíbrio e seco, e olha esse chute que lindo, mano. Na Copa, né? Já que é com o Corazio no PS2, era tão gostoso. Eu não sei porquê, mas, tipo, semana passada, eu tive um sonho onde eu era amigo do Memphis Depay, sendo que eu nem gosto dele. Eu nem sou fã do Depay, mas eu tive um sonho em que eu era amigo dele. Tava demorando pra ter outro gol do Cristiano Ronaldo. Esse chute do xerixéu, puta que pariu. Da esquerda pra direita. Neninho. Mano, eu não sabia quando a gente tinha voltado pra Portugal, pra mim ele ainda tava jogando na Turquia. O Minasota não joga mais nesse estádio, é que ele não vai jogar mais nesse estádio. Ele jogava no estádio da diversidade de Minasota, tipo, emprestado. Nossa, Luiz Alberto. Agora o Minasota tá com um estádio próprio, patrocinado pela área. Bela corrida. Mais. Bela jogada, Wilson. Bela jogada, meu brother. Agora, a impressão nem eu ouvi ele falando Lucas Torreira. É o Torreira que joga hoje no ar, senão? Bela jogada ensaiada, mano. É uma máquina, velho. O Cristiano Ronaldo, com 50 anos de idade, vai jogar mais bola do que muito profissional com 25. E esse vídeo, você tá com desvivido, hein, o Nahe? Nem sei como é que pronuncia o seu nome, tentei falar. Mano, mas parece um moleque de 10 anos jogando no profissional. Esse cara é muito baixinho. Mano, esse pessoal vacila demais de saída de bola, bicho. O companheiro de time dele trombando aqui, caindo no chão, ó. Nossa senhora, o Gramsci. Que golaço da porra, mano. Pegou muito a galera de sua fé. Como é que ele se desceu. Oh, meu Deus, eles têm! Sapanara! Belo, belo. Rojas para o Cerro, Pisa Lária, vai Rojitas, Rojitas, golpe de taco para Novi. Se levou de taco também, Novi. Tirou! Mano, por que que eu não vi até agora nenhum gol de time brasileiro? Deve ter tanto golaço de time brasileiro esse ano. Aí você tem esse corpo, eu lembro. Esse é lindo. Mano, se eu fosse jogador de futebol, eu jamais arriscaria, tipo, fazer um gol tão carregado assim, sabe? Porque a partir desse momento eu já dava para chutar, ó. Depois desse drible. Aí ele tentou chutar e driblar o goleiro. Eu não arriscaria, eu tentaria chutar antes. Eu sou medruso. Linho da bola, Pastore. Eu acho que ele não pegou certinho, eu acho que ele pegou de canela. Parece que ele pegou na canela e não no peito do pé esse chute. Ibala, as the flag stay down in hand, Steele, Dybala, a twisty in turny, can ele finish? Oh, that's a dream start for Juventus! And now Obi-Han. Dai! Oh, que velocidade, velho! Double take-go. Meu Jesus. Meu Jesus. Al do Wanyama. Esse do Ruben Neves. Isso sim, era gol para ser candidato a Puskas. Eu fiquei muito puto quando ele não foi indicado, velho. Eu fiquei muito puto. Podia colocar o do De Bruyne contra o Zazil também, por exemplo. Mano, esse chute é muito difícil de pegar. Não sei por que as pessoas acham que foi falha do Alisson aqui. Eu não sei por que as pessoas acham que aquele segundo gol da Bélgica contra o Brasil foi falha do Alisson, mano. Quem acha que aquele gol foi falha do Alisson nunca jogou no gol na vida. Ou nunca, ou nunca, ou nunca, ou nunca prestou atenção em como fatal é o chute do De Bruyne for da área. Nossa Senhora, Sousa. Belo chute. Esse eu vejo o nome. Tottenham já, com o sorriso natural. Nossa Senhora. Jesus, amado. Como se pode deixar o atacante livre desse jeito por uma bola nessa altura, mano? Dá o chute. Dá o chute. Oh. Eu não tinha visto esse gol do Cavani. Olha que corte seco, mano. Bola para Castro. E alza a sua volta para Ciancherini. Al volo! Ciancherini! É um gol fantástico! O gol do ano, o segna Emanuele Ciancherini. O gol do ano, o segna Emanuele Ciancherini. O gol do ano, o gol do ano. Bela! Valeu! O De Lefeu! Bela corrida! solchen gol governments! Brim vermelho! Bela eusora! O�imele Ciancherini. Bela visão do De Maria. Esse gol é maravilhoso. Esse gol é maravilhoso. Me adversefte te tiro! Coloca! Foi maravilhoso, velho. Puta que pariu, foi perfeitamente no ângulo. Tá bom! Isso é uma cabeça absolutamente incrível! Tanto golaço esse ano, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que era pra ter pelo menos uns 10 aqui nesse Top 10. Eu acho que honestamente, agora que eu vi esse vídeo, não achei nem gol brasileiro, vou procurar no YouTube. Ou até se vocês quiserem me recomendar algum compilado de tipo, gols mais bonitos do Brasil em 2018, pra gente fazer juiz aqui. Porque teve muito gol bonito nesse país e, obviamente, deve ter uma porrada de golaço que eu não vi e que eu quero ver. Sabe? Então, se vocês puderem me mandar recomendações, principalmente lá no Twitter, que é onde eu fico um pouco mais ativo. Ou então mandar o link no Instagram. Eu aceito, tá? Se vocês acharem algum vídeo, assim, de compilado com os gols mais bonitos do Brasil em 2018. Por favor, manda, tá? A gente tem que fazer juiz, a gente tem que respeitar o nosso futebol, tá bom? Bom, galerinha, espero que tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui!